Vários políticos brasileiros tiveram morte bastante suspeita, dentre os quais nós vamos começar o nosso vídeo de hoje citando o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, que morreu no ano de 1976. Mas antes eu peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e marque seus amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido pelas suas iniciais JK, foi um médico oficial da Polícia Militar de Minas Gerais e político brasileiro que ocupou a presidência da República entre 1956 e 1961. Ele nasceu no dia 12 de setembro de 1902 em Diamantina, Minas Gerais e faleceu no dia 22 de agosto de 1976 em Resende, no Rio de Janeiro. Era casado com Sara Kubitschek entre os anos de 1931 até o ano do seu falecimento. Exerceu o mandato presidencial entre 31 de janeiro de 1956 e 31 de janeiro de 1961. Sua morte até os dias atuais permanece um grande mistério. Ainda há quem imagine que o então presidente Getúlio Dornelis Vargas tenha sido morto, ao invés de ter colocado o termo à própria vida, como nos diz a história oficial. Ele foi advogado e político brasileiro, líder da Revolução de 1930, que pôs termo à própria existência no dia 24 de agosto de 1954. Ele foi presidente do Brasil em dois períodos, de 1930 a 1945 e de 1950 a 1954. Escreveu, entre outros, os livros Volta ao Poder e a Correspondência entre Líderes. A morte de Vargas até hoje suscita debates nos meios políticos e entre historiadores. Ao menos 62 políticos brasileiros morreram em decorrência da pandemia do novo coronavírus no Brasil, de acordo com o levantamento realizado pela CNN. Desse total, 25 deles morreram quando estavam ocupando a posição de prefeito. Entre eles, Maguito Vilela, estava licenciado da Prefeitura de Goiânia. Ele estava internado desde outubro, no período da campanha. Ele internado venceu as eleições em estado grave e morreu devido às complicações da doença. Entre os mortos, também o ex-governador da Paraíba, Wilson Braga. Ele morreu em 17 de maio de 2020. Sua esposa, Lúcia Braga, também faleceu em decorrência da doença. Uma perda que tornou-se histórica no Brasil mais recentemente foi do jovem político pernambucano Eduardo Campos. Ele era candidato à presidência da República em 2014. Tinha 49 anos de idade, era pai de cinco filhos e havia participado de uma entrevista transmitida ao vivo pela TV Globo da noite anterior ao seu falecimento. Nessa entrevista, ele falava sobre seus projetos de governo. A tragédia afetou diretamente as eleições de outubro de 2014, quando aconteceu, uma vez que Campos era um dos três candidatos com maior intenção de votos. Hoje, presidente Jair Bolsonaro sofreu uma tentativa de assassinato. Isso aconteceu no dia 6 de setembro de 2018. Deputado federal, vários mandatos, 28 anos de mandato, Jair Bolsonaro estava em campanha para presidente da República e sofreu um atentado durante um comício que estava promovendo sua campanha eleitoral no estado de Minas Gerais. O fato ocorreu na rua Batista de Oliveira, esquina com a rua Alfeld, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e até hoje ainda existem especulações sobre os mandantes. Uma vez que foi identificado o autor, Adélio Bispo de Oliveira, que foi preso. No mesmo dia do atentado, aparece um documento como se ele estivesse visitando o gabinete de um deputado federal do PSOL em Brasília. Advogados, dentre os mais caros do país, se apresentaram, de acordo com eles próprios, voluntariamente para defender o criminoso, que hoje se encontra num manicômio judiciário, vez que a justiça entendeu que ele tinha sérias perturbações mentais. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. Aqui, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.